E aí, minhas boteas flyers, como é que vocês estão? Eu estou ótimamente boa. Pra quem não me conhece, eu sou Cláudia Soares. Cláudia Soares, Cláudia Soares, Cláudia Soares, você vai encontrar na foto do perfil. O vídeo de hoje vai ser um vloguei fazendo o meu cabelinho, o meu pico man, é isso mesmo. Mas antes de qualquer coisa, se inscreva no canal, dê o seu like e ative o sino de notificações e me siga nas redes sociais. Roda a vinheta. Mas eu não gosto de falar o começo do vídeo, sabe? Eu estou fazendo o final. Ai, porque você tem braço, amor? Não, não tem que fazer. Ei, não tem ninguém. Eu posso ir lá e te manjar. Ai, não, tem vergonhinha. Tem vergonhinha. O dia que eu tenho, não. Enfim, gente, vamos agora começar aqui o vídeo, né? Vou fazer um tratamento no meu cabelo. Por quê? Porque o Vitor, ele quebrou minha unha, gente. Olha aqui, ele quebrou minha unha hoje. Então, hoje eu estou aproveitando. A Shai tá aqui, Shai, dá um olá. Vamos lá. A Shai vai ajudar porque ela riu. Eu não vi nada. Cadê o Vitor? Tá vendo que eu tenho que agravar minhas voorações? Vitor! Depois de me julgando, tá me contato ainda. Gente, o Vitor, ele tá enrolando. Ele fugiu, ele subiu. Cadê o Vitor? Eu quero fazer o meu tratamento da Fusion. É Fusion ou Infusion? Infusion. Da Infusion. Eu quero fazer o meu tratamento da Infusion. Gente, faz tempo que eles não aparecem, né, gente, no canal. Fazer o Vitor não aparece. Vem aqui dar um oi, porque as pessoas estavam com saudade. Dá um olá, Vitor. Olá. Tu gostou do meu pó de selfie? Eu gostei. Então, gente, ele quebrou minha unha hoje. Então, por isso que ele vai fazer um tratamento bem power, né, no meu cabelo. Eu quero fazer a Infusion. Isso se chama chantagem. Olha o Vitor. Não, gata, isso se chama o quê? Chantagem negativa. Não, meu amor, porque o meu dedo tá doendo pra cacete. Eu não sei como é que eu vou e no domingo... Será que pode falar cacete? Pode, né? Já, já faz cuidado do meu dedo todo. Não. Ah, já sou excluída do Instagram? É normal. Já tô... Já tô... Enfim, gente, ele vai fazer um tratamento do meu cabelo da Infusion. Infusion é uma cera vegana da Trans, tá? Que é regenerativa. É um tratamento mega potente de reconstrução. Ele é anti-age. Enfim, é uma aumentação, sabe? Deixa eu diminuir meu pó de selfie. Ai, gente, eu amei esse pó de selfie. Ó, Vitor, eu amei o pó de selfie. Pode começar. Ele vai começar, gente. Depois eu vou mostrar pra vocês o bistrô, né? Porque eles não viram o bistrô quando tava pronto, Vitor. Entendeu? Eles não viram. Eles têm que ver, né, como é que tá agora o bistrô. Que tem uma parte botânica, uma Amazônia. Tem bastante mato, bastante verde. Combina com o nosso tom de pele. Olha. Gente, eles vão começar a fazer. Eu vou mostrar pra vocês. Gente, eu tô me sentindo uma madame. Vai abrir o quê? Tem um cafezinho? Não tem, não? Não, ai. Entendi. Acabou o pó. Não tem... Ai, acabou o pó? Uhum. Não tem como ir buscar? Não. Ai, então eu vou ficar sem café. Você quer água? Não quero água, não, amor. Água, eu bebo em casa. Ai, tá machucando. Tô, ai. Pera. Ai, cansei, hein. Não, e olha como é que eu tô. Olha isso aqui. Não, eu vou fazer meu cabelo hoje, sabe por quê? Porque domingo tem a feira, né? Então, tinha que fazer sábado. Sábado. Não, eu tenho que fazer hoje porque eu ia lavar meu cabelo hoje. Eu não vou conseguir lavar meu cabelo porque minha unha tá quebrada. Ai, que truqueira. Olha. É verdade. Eu não vou ficar nem vermelha porque tá revocada. Eu juro por Deus, eu juro por Deus. Aí, ó. Tá até... É, não tá cheiroso, não. É sobre. É meu branquinho, simbálico. Ai, gente, eu amo ser filmada pelo pó de selfie. Você gosta de ser filmada pelo pó de selfie, Victor? A gente quer brancantilha, a gente gostava de tirar brancantilha. Olha que brancantilha, ó. Tá casando? Tá o meu melhor ângulo. O que vem debaixo da minha tinta, gente. Tá vendo que vem de cima? Gente, eles vão fazer agora a aplicação, ó. Eles vão fazer na aplicação, gente. Eu vou ter que deixar esse produto no meu cabelo 30 minutos. Depois eu lavo com o shampoo e condicionador e o tratamento já está pronto. Não, passa uma mastrazinha, né, de cinco minutinhos. Mas no lavatório, sabe? Eu faço esse tratamento, assim, uma vez a cada 17 meses, né? Porque é um tratamento mais caro, né, menina? É um tratamento onde a gente não pode ter um expedício. Porém, geralmente, faz tratamentos de reconstrução, nutrição, braé, né? Enfim, se vocês quiserem que eu traga mais conteúdo de cabelo, né? Um conteúdo mais… Mas tipo assim, como que a gente pode falar? Mais profissional? Uma coisa mais didática? A gente consegue trazer, né, uma coisinha. Mas agora é meio que um vlog, né? É um vlog, assim, fazendo o meu tratamento e mostrando pra vocês o bistrô. Ó, tu acha que eu mostro o bistrô agora, nos 30 minutos? Tu mostro depois? O que eu posso mostrar agora, né? Eu acho que pode fazer uma vez parada, né? Olha, gente, que ruim, né? Claro, pra continuar ainda. Olha, então tá bom, então. Então, vou fazer quando tiver pronta, né? Que aí eu tô com o cabelo pronto, mas bonita, né? Porque ninguém é obrigado. É aí, gente, agora ela vai deixar 30 minutinhos, né? Eu queria um café. É brincadeira. Precisa? Acho que eu não precisava não, né? Gente, é isso. Se vocês quiserem, né? E o Vitor, ele vai fazer um vídeo aqui, né, me maquiando, né? Pra ver como é que eu fico com uma maquiagem mais profissional, enfim, né? Não, quer mesmo que a gente seja profissional, né? É, claro que é. Aham, mas você não maquiada é por uma outra pessoa? Será que eu vou ficar bonita? Diz a lenda que sim, porque o meu rostinho ajuda. Nossa! Tá palhaceta hoje, né? Rindo das minhas coisas. Tu me acha feia? Ah, entendi. Olha a Fátima, ela tá rindo do que ela tá me chamando de feia. É. Ai, nossa, achei ela melhor, achei ela carvalho. Então, gente, é porque assim, né? Aqui todo mundo, sabe? Estromete na minha conversa, né? Sou bonita. Tá, daqui 30 minutos ele volta, porque senão ele vai ficar falando 30 minutos. Eu faço, acho que eu faço, olha a pessoa comunicativa. Tá bom, gente, é sério. Daqui a pouco eu volto, tá? Quando ele for lavar meu cabelo. Beijo! Pronto, Vitor, já deu o tempo. Quer deixar mais? Oi? Quer deixar mais, não? Eu não quero deixar, Vitor, você tá com muita preguicinha. Tá vendo, gente, como é que é? Funciona aqui nesse salão, entendeu? Aqui não tem hierarquia. É isso, mano? Vamos lá, gente. Agora, lavar o cabelo com shampoo e condicionador. Ai, que delícia. Ai, que delícia, que delícia ser veado. Vai lavar com shampoo e qual condicionador? É um livro. Não, filha, porque eu não lavo com esses produtos. Eu só lavo com produto profissional. Eu ia falar um babado, mas eu não quero falar. Gente, o Vitor vai mostrar pra vocês como é que lava o cabelo sem borrar maquiagem. Mas já borrou, né, Vitor? Não. Aqui, ó. No comecinho, mas é sobre, entendeu? Nem molhei essa parte. Gente, olha a minha make de hoje. E a base que eu tô usando é da Dalla. Dalla Makeup misturada com Mari Maria Makeup. Porque a da Dalla fica rosada, né? Ficou parecendo o Papapig. Aí eu misturei hoje com uma outra. Porque o Vitor fez a gente... A gente não, né? Fez eu misturar e colocar. Aí eu acho que deu uma melhorada, né? Olha no vídeo, Vitor, tá bom. Não, melhorou, sim. Essa é a vergonha, eu tô lavando o meu cabelinho. E a gente, uma medida, eu tô lavando muito o cabelo no salão, né? Mas eu não lavava antes, né, Vitor? Lavava. Não, mas eu não lavava com tanta frequência assim. Você para de graça, tá? Não, com tanta frequência não, mas eu lavava no salão. Não, mas eu lavava em casa muitas vezes, lembra? Ah, eu parei. Agora eu tô lavando mais aqui. Senão a gente que eu abri minha unha hoje. Às vezes, gente, eu lavo em casa, vem o cabelo molhado. Eles escovam aqui, entendeu? Porque eu sou... Eu sou madame, né, Vitor? Eu não posso. Eu preciso, né? Pelo menos isso, lavar o cabelo. Gente, agora o Vitor tá aplicando o condicionador nas pontas. É um manto, né? Olha isso, pode aplicar, gente. Olha o tamanho, meu Deus. Ai, vou fazer uma foto de cara pra cabelo, meu Deus. Eu vou filmar eu cortando a unha, mentira. Não faz isso não, porque eu tô passando vergonha. E agora eles vão desembaraçar esse manto. É um cabelo super fácil. É fácil assim, gente. É que ele é comprido. Mas ele é fácil. Comprido, você tá lá? A gente já fez escova o cabelo, tipo assim. E aí? É de braço? Para de graça. Ah, o meu é tranquilo, não é, Shai? Eu vou trazer aquela cliente lá pra você. Aí você vai ver. Para de graça. Meu cabelo é tranquilo. Porque o meu cabelo, gente, quando escova, ele pega a forma rápida. Tipo, ele já alinha. É verdade. É verdade sim, para de graça, tá? Agora, tipo, tem cabelo que a gente escova, vai, põe, seca, dois, tica. E ele não alinha, só alinha com uma chapinha, né? Com aqueles ferros, sabe, de antigamente? Que você... É verdade. Porque eu não posso falar nomes, né? Gente, eu não mostrei pra vocês. Porém, o Vitor chapou meu cabelo. O Vitor e a Shai, né? O Vitor e a Shai escovaram. E o Vitor chapou meu cabelo. Com a chapinha Steam Pud. Depois, se vocês quiserem, eu posso trazer aqui pra vocês. Mostrar ela. Porque ela só com vapor de alga destilada, né? É que a gente acabou conversando e acabou esquecendo de mostrar pra vocês. Mas olha como é que ficou o meu manto. Vou pedir pra filmar pra vocês, calma aí. Ficou o meu hair. Olha como ficou, mano. Eita, caramba, ó. Eita. E, 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 eita. Tá vendo? Ó, olha o brilho. E ó, gente, ficou maravilhoso. É sobre. Então é isso, gente. O vídeo foi esse, tá? Pra mais vídeos assim, vou deixar aqui nos comentários, tá? Antes de qualquer coisa, se inscreva no canal. Deu seu like, ative o estilo de notificações. E me siga lá nas redes sociais, porque a mana é que precisa crescer, tá? Mas olha isso, que perfeição. Obrigado, Shai. De nada. De nada. Ai, obrigada, Vitor. Por ter feito o meu cabelo. Ficou lindo, ficou maravilhoso. Gente, aquela ali é uma pessoa. Enfim, voltando. Ai, quer fazer close no final? Então vamos fazer close no final, gente. Porque você vale muito. Vrau! Vrau! Vão! 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 Vão!